As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começaram nesta quinta-feira e vão até o dia 14 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas pela internet no site do programa. Na página, o candidato poderá definir a preferência de curso, turno e instituição de ensino, e depois indicar até três outras possibilidades de graduação para a qual deseja financiamento. Ao todo, serão ofertadas 100 mil vagas na modalidade Juro Zero, destinadas a alunos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos por mês, e 450 mil na modalidade PFIES, para alunos com renda que vai de 3 a 5 salários mínimos, com juros que variam de acordo com os bancos. Nos dois casos, o pré-requisito é nota mínima de 450 pontos na prova do Enem, sem zerar a redação. Esses critérios continuam valendo em 2019, mas a regra para ser chamado para o PFIES mudou. A convocação será feita por ordem de inscrição e não a classificatória. Em 2018, apenas 0,34% das vagas do PFIES foram preenchidas. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 25 de fevereiro. Quem for pré-selecionado na modalidade FIES, deverá acessar o FIES Seleção para complementar a inscrição e fazer a contratação do financiamento no sistema. Nesse caso, o período vai de 26 de fevereiro a 7 de março. A pré-seleção dos participantes da lista de espera será de 27 de fevereiro a 10 de abril, com a colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Marquesan Araújo.